Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo resenha Eu sei que vocês devem estar assustadas Tipo, mano você cortou o cabelo assim, gente Contei E eu tô tipo, amando Mas se vocês quiserem, façam um vídeo só falando sobre o meu corte O vídeo de hoje é pra falar sobre loiro, platinado Que eu sei que vocês amam, assunto que vocês amam Eu vou mostrar pra vocês um kit de uma marca da Alokense E ele é um kit meio, vai ser meio difícil de mostrar pra vocês Ai, peraí Ó, ele é assim Ai gente, a pessoa é ótima pra essas coisas, né Ele é assim, eu vou mostrar só uma pra vocês E ele vem em quatro passos E ele é um kit luxo para loiras, gente Da marca Alokense E ele tipo, é realmente luxo em todos os sentidos Sério, é incrível, incrível, incrível Eu recebi esse kit e eu fiquei super empolgada pra usar e tal Por quê? Porque ele vem o shampoo A máscara, o condicionador, né A máscara Reconstrutora O creme super platinado Que ele é o creme que vai platinar o seu cabelo Que ele é roxo, né E ele é só em três minutos Então eu fiquei bem atentada a testar Sabe que eu amo testar desamareladores E novidades pro cabelo e tal E bom, gente Ele é muito incrível Pra começar pelo cheiro O cheiro disso aqui É um dos cheiros melhores que eu já vi em produto pra cabelo Sério, ele é muito bom Ele tem um cheiro de salão Mas também ele tem um cheirinho mais doce, sabe Não é tão de salão Ah, gente É uma mistura de cheiro de salão com adocicado Ah, é demais, demais, demais Deixa eu ver se tem um cheiro aqui Eu sinto cheiro de alguma fruta, gente Mas eu sou péssima pra descrever cheiro pra vocês Ele é realmente como se você fizesse uma hidratação E um platinado no salão de beleza Porque ele realmente fica o cheirinho no cabelo Nossa, é muito incrível o cheiro, gente Vocês vão ver a diferença do antes e do depois Além de, ele tem um... Ele deixa o cabelo loiro num aspecto mais liso Mais alinhado, sabe Que é do jeitinho que eu gosto Porque ele é um shampoo, por exemplo O shampoo, ele é um shampoo mais cremoso Então você passa e tal Ah, o condicionador, se você pega O condicionador e a máscara de salão Se você pega, tipo, um pouquinho Já dá pra usar no cabelo inteiro Porque ele é aquele produto que ele realmente desembaraça o cabelo Quando você passa, você sente os seus dedos deslizarem, sabe Ele é muito bom E eu gosto de produtos assim Exatamente assim, sabe O kit, ele vem o shampoo, o condicionador A máscara de hidratação, né Mas, assim, você não precisa da máscara todos os dias Então você pode usar o shampoo e o condicionador todo dia E uma vez por semana você usa essa máscara reconstrutora Que é incrível Então você vai lavar o seu cabelo com o shampoo, condicionador Ou você vai lavar o seu cabelo com o shampoo Passar a máscara, hidratação Passar o condicionador E por último você vai usar esse creme super platinado Ele é um creme roxo, tá Então você vai passar, ele deixa o seu cabelo platinado em 3 minutos Então o que você faz? Você vai passar no cabelo todo O seu cabelo vai estar bem macio já Porque depois de você usar a máscara de hidratação Você vai sentir os dedos deslizarem E isso é bom, por quê? Porque quando você for usar esse aqui Esse produto aqui que vai ser o último passo Ele vai se espalhar melhor em todos os fios Opa! Porque é ruim quando você usa, por exemplo, um creme desamarelador Com o cabelo tipo todo embaraçado Porque você não consegue desembarassar E o produto acaba não pegando todos os fios Então é legal realmente você usar por último Pro creme conseguir entrar em todos os fios E platinar de uma forma igual É muito simples de usar Vou ensinar o passo a passo pra vocês É muito incrível Eu espero muito que vocês gostem Então vem comigo Então vamos começar lavando o cabelo Eu vou usar o primeiro passo Que é o shampoo E eu vou esfregar bem o cabelo Pra tirar todos os resíduos Agora nós vamos fazer a hidratação Eu tô usando o passo 2 Que é a máscara Power E eu vou aplicar em todo o cabelo Então essa máscara é reconstrutora Para cabelos descoloridos E eu vou aplicar em todo o cabelo Escovando ele Passando a escova Pra fazer com que o produto Pegue em todos os fios Assim o efeito de hidratação Fica potencializado E eu vou deixar com uma toca térmica Essa parte opcional Você deixa se você quiser Bom, agora eu vou aplicar o passo 3 Que é o condicionador Em todo o cabelo Mas essa parte é opcional Você aplica se você quiser Por último nós vamos aplicar o creme Super platinado Que ele é um creme roxo Bem escuro Como vocês estão vendo E a gente vai aplicar Como se fosse uma máscara de hidratação Mesmo em todo o cabelo E logo em seguida Penteando Pra pegar em todos os fios A gente vai aguardar Cerca de 3 minutos Se você quiser seu cabelo Mais platinado Você aguarda até 5 minutos Que é o tempo máximo E depois é só enxaguar E esse então é o resultado final do cabelo Eu fiz meio que umas ondas Assim pra dar um efeitinho legal Porque eu gosto mais do que lisinho Assim, lis Acho que ele fica meio xoxo E assim gente Ficou assim o resultado final do cabelo Você viu que ficou bem platinado Do jeitinho que eu gosto Tirou todo aquele amarelado E você pode fazer uma vez por semana De acordo com o seu cabelo Seu cabelo não é tão loiro quanto o meu Você pode usar cada 15 dias Entendeu? Então não tem... Você tem que saber na sua casa Você tem que ver na sua casa O que o seu cabelo precisa Eu vou deixar pra vocês As fotos e mais detalhes lá no blog Vou fazer uma resenha do blog também Então você clica no link aqui embaixo E é onde vocês podem encontrar O site da marca e tal Que é uma marca muito incrível A Loquenz é uma marca italiana E ela chegou no Brasil em 2014 E eles tem muitos produtos legais Muitas linhas legais Pra vários tipos de cabelo Então dá uma passadinha lá no site Pra você conferir Se você não for loira Tem pro seu tipo de cabelo Eu tenho certeza E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Pra mim se inscreva aqui embaixo No meu canal E entre no blog Pra ter detalhes de tudo que eu falei aqui pra vocês Dá uma entradinha lá no blog E então é isso gente Um beijo pra vocês Tchau